Deixa o Bp assim que tá bom demais. Cuidado com o escape dessa dois tempos aí, hein? O Paulo quebrou a minha bengala lá, eu acho que não mandei a foto do Bp. Mandou, mandou. Quebrou a bengala. Quebrou a verdade, quebrou a bengala. A minha bengala é o bengala, é difícil de quebrar. Duas coisas que eu li aqui nos comentários que eu achei interessante. Que a galera, uma tá brava pro Dunka e a outra feliz. Tão bravo que por conta do Dunka esse ano das dois tempos aí, os caras tá vendo CR 12599, os caras tá pedindo 45 mil. O preço das dois tempos foi lá em cima. Agora vale ouro. A galera que tem dois tempos tá achando que, ó, o bagulho é isso aqui, tá valorizado. E o Marcolfo tava aqui falando na live aqui que o Pepe tem que pegar um pouquinho mais firme. Que tá muito café com leite esse negócio. A galera tá pedindo, cara. A galera tá pedindo. Vamos fazer a encenação então, né, cara? Chega perto, pá... Nós vamos montar tipo um filme, tipo um filme, né? A voz do povo é a voz de Deus. É assim que funciona. O importante é que a galera falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É, é, é. Isso mesmo. Tá dando ibope, tô ganhando seguidor pra caralho. A galera tá curtindo. Tem uns caras metendo pau em mim, tem uns caras que tão me ajudando. Os que metem o pau eu já bloqueio também. Eu não quero saber. Pô, falou mal, eu já bloqueio. Falei, cara, isso já era. Já elimino. Então aí, ano passado, 2019, eu acho, que eu fui campeão do Arena e o Héctor também, Tinha um cara que mandava mensagem pra mim e pro Héctor. Falei, vocês são fãs no cu. Vocês nunca vão ganhar das Yamaha e não sei o que. Mas falando tudo que dava, assim. Aí eu bloqueei o cara. Aí no fim do ano, ele foi um campeão. A gente mandou uma foto assim com o troféu pro cara. O cara, mano, esse ano você ganhou, mas ano que ano você não levou a cor de novo. Aí, tipo, não é o cara ainda. Ah, é foda. Tem uns caras muito sem noção, cara. Tem uns caras que é demais. Demais. Mas, mano, é igual tá falando com o Caio ontem. A gente conversando ontem na live, tipo assim, o esporte tá indo num patamar tão massa que, tipo assim, tá tão em alta. Um exemplo, o hater é um sinônimo. O hater é, no caso, aquele seguidor que vai só pra ficar metendo o pau e ficar testando a psicológica do cara. Que o esporte tá tão em alta que, mano, hoje em dia, pra você ter hater, o negócio tem que tá explodido, cara. E, velho, não sei se vocês já perceberam aí nas redes sociais. Muita da galera, às vezes, não imagina. Tanto o Dunca quanto o Pepe, os demais pilotos. Que todo mundo é amigo, que se conver... Que todo mundo é amigo.